Eu juro que não tô exagerando, mas já tô a ponto de endoidar A saudade tá pegando no meu pé e você sabe como é ficar Longe do gosto do seu beijo, meu queixo longe do seu queixo É tortura, quando me deixa esperando no sofá da sala Minha boca fecha e a vontade fala e fala muito alto Dá eco lá no parto E qualquer barulho o bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Você me tortura, eu gosto, se me nega fogo, eu quero muito mais Coragem, sacanagem, o que você faz? Tu gosta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Quando me deixa esperando no sofá da sala Minha boca fecha e a vontade fala e fala muito alto Dá eco lá no quarto E qualquer barulho o bobão aqui já vai na porta achando que é seu carro Uh, você me tortura, eu gosto, se me nega fogo, eu quero muito mais Covardia, sacanagem, o que você faz? Uh, gosta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Uh, você me tortura, eu gosto, se me nega fogo, eu quero muito mais Covardia, sacanagem, o que você faz? Uh, gosta de testar meu corpo, de me deixar no sufoco Admite, minha agonia é o seu fetiche Valeu!